Música Fala meus queridos, apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car A qual nós falamos sobre miniaturas e carros Você que é novo, seja muito bem vindo a nossa comunidade Assista os vídeos, tem muitos vídeos bacanas no canal É um canal que está falando sobre miniaturas e carros Então tem bastante vídeos legais de encontro de carros Tem de miniatura, loja de miniaturas Faça um tour, aproveita aí, pra você não perder nada Eu creio que é um canal bem bacana, você vai gostar bastante Temos o sorteio, até que enfim Chegamos a 10 mil inscritos Eu vou estar mostrando uma miniatura muito especial no próximo vídeo Sem ser esse Cara, é um fusca Olha, eu acho que não tem nem no YouTube esse fusca Pensa numa miniatura detalhada, galera Até extintor de incêndio tem É muito detalhada Ela está aqui, ó Fuscão aqui, ó Próximo vídeo eu vou estar mostrando Esta miniatura Comemoração dos 10 mil inscritos É da escala 1x18 E você quer participar Do GTR Nissan Miniatura escala 1x24 Vai ser sorteada É, agora Agora, galera No dia 20 deste mês Nós estamos aqui Vamos sorteá-la pra você Lá no Instagram Quem quiser participar Leia atentamente no post Eu vou estar mostrando agora pra vocês A foto da miniatura E o post que eu coloquei lá Você tem que escrever Não adianta só curtir a foto Você tem que escrever lá Eu quero participar Ou se escrever só eu quero Já tá bom Mas só pode Eu vou estar mostrando lá Eu não vou estar falando agora Vou mostrar pra vocês É, pra vocês estarem participando, tá Abaixo aí na descrição do vídeo Se tiver escondido Tem uma setinha Você aperta e vai mostrar Lá tá O link do meu Instagram Facebook É, eu acho que eu vou postar Eu não sei se eu vou Eu vou ver direitinho Acho que nem preciso colocar as regras Porque já vai estar no Instagram, né Quem entrar lá já vai ler Já vai Tá ciente Então eu acho que não precisa colocar aí abaixo O sorteio vai ser No dia 20 do 3 de 2021 Tá, daqui dois sábados Eu vou estar anunciando essa semana No próximo vídeo Mais uns dois vídeos aí E aí sábado vai ter a live E o sorteio Tá bom, galera? Então se você quer ganhar essa miniatura Ou quer, né Ganhar não digo Mas participar Se você tiver sorte E conseguir ganhar Ela pode ser sua Né É um Nissan GTR azul Dos velozes furiosos Bem bacana Eu vou estar deixando a foto aí Pra vocês Verem a miniatura E vou mostrar agora Pra vocês lá Pra vocês terem noção Como que tá no Instagram Tá, galera? Preste atenção Leia tudo com atenção Pra você estar participando Vamos lá Ó, que mágica, hein, galera? Aqui, ó É o nosso Instagram Tá vendo? Eu falo nosso Porque Eu não estou sozinho, né, galera? São 659 seguidores Olha só E aqui, galera, ó Onde tá escrito Publicações Tá vendo? É essa foto, ó Presta Presta bem atenção Vou clicar aqui Já tem até quatro mensagens Tá vendo? Você vai ler Tudo que tá escrito aqui Antes de Tá participando Não adianta só curtir a foto Você tem que escrever, tá, galera? Leia Tudo que tá escrito aqui Direitinho São poucas coisas Pra você ler Caramba Tá ruim aqui, hein Não mostra a barra Tem que adivinhar Onde tá Tá vendo, ó Esses aqui Já estão participando, ó Ó Eu quero Eu quero Eu quero O que só curtiu Não tá participando Tem que escrever Ó Olha lá Mais um, ó Então Essa galerinha aqui Que eu mostrei pra vocês Estão participando A foto é essa Que tá no Instagram Tá, galera? É isso aí, meus queridos Então Prestem bem atenção Pra tá fazendo tudo direitinho Para estar Participando Bora lá pro vídeo, galera Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva. Meus queridos, está aí, está lotada a garagem, esta é a minha coleção de motos, são da escala 1x18 e são um total de 13 motos. Tem umas que já me acompanham aqui, desde os meus 12 anos mais ou menos, que é essa da Yamaha roxinha, essa da Kawasaki também, essa aqui da Honda também. Qual mais, acho que só, só essas três aí que vem, que me acompanha desde os meus 12 anos, já são bem velhinhas. Tinha uma azul também dessa que eu gostava pra caramba, mas ela, eu brinquei bastante com ela e ela estava bem estragadinha. Como eu já tinha outra dessa daqui, eu acabei jogando fora, mas ela estava bem ruinzinha, estava faltando guidão, um monte de coisa. Aí eu falei, ah, tem outra ali, vou jogar fora. Mas eu gostava tanto dela que comprei até mais uma. Vamos estar dando uma olhadinha, galera, eu não vou mostrar tão bem detalhado, por quê? Porque vai ter vídeo delas individual, tá? Vai ter vídeo de cada uma individual. Inclusive, aquela verde lá de trás já tem no canal, aquela vermelha e preta ali já tem no canal, aquela azul e vermelha e branca aqui, ó, já tem no canal. Então, essa bela menina, essa moto aqui, que eu não lembro agora o nome dela também, mas já tem no canal. Então, tem bastante motos aí que já está aí no canal. Então, a gente vai dar só uma pincelada. E eu não manjo muito de moto, confesso pra vocês, gosto bastante, mas não manjo. Então, tem umas aqui que eu nem sei o nome, né? Se der pra mim ler aqui, eu até falo pra vocês. Mas, eu não manjo de nome, tá, galera? É uma ou outra que eu mais ou menos sei o nome. Vamos começar por essa daqui. Essa daqui eu também não lembro o nome. Não sei se tá escrito aqui. Deixa eu colocar um LED. Que legal o símbolo do motor. 1500. Olha, é uma Kawasaki também. Olha que legal, galera. Eu já fiz vídeo aí dela no canal, mas foi bem no começo, tá? Então, eu nem lembrava nada sobre ela. Mas tem tudo detalhado aí, galera, que eu pesquisei na época. Tem todos os detalhes dela aí no canal, tá? Temos essa daqui, que se eu não me engano, foi a última que eu comprei. Muito bonita. Essa daqui é da Harley Davidson, né? Não dá pra ver direito. Deixa eu apagar aqui, vou ver se consigo. É, não vai dar pra ver direito o símbolo. Deixa eu tirar esses números aí. Eu não sei o modelo dessa. Mas é muito bonita. Essa aqui, se eu não me engano, é da Myston, tá? Essa marca aqui. Mas ela tem muito plástico, viu, galera? Muito plástico. Pneuzinho de borracha. Daquela lá que eu mostrei pra vocês também é de borracha. Isso aqui é tudo plástico. Tudo, tudo, tudo plástico. A única coisa que não é de plástico é esse tanquinho aqui, tá? Só. Ela é inteirinha de plástico. Tudo plástico. Mas é muito bem feito o material. Olha lá, tá até aqui, ó. Mais dó. Até que ela é bem feitinha. É uma pena que tem muito plástico, né? Só o tanque seria, entre aspas, de metal, né? Tentar mostrar rápido que tem bastante moto, hein, galera? Essa aqui é uma Horat. Acho que é assim que fala. Como eu falei pra vocês, não manjo muito de moto. Ó. Lembra... Essa frente dela aqui lembra da CB1000, né? Bonitinha. Essa aqui deve ser umas 600, né? Sei lá. 500, não sei quantas cilindradas tem. Que legal. Recolhe, ó. Coloca. Mas isso aqui eu vou estar mostrando tudo em detalhes depois pra vocês aí no canal, tá? Muito bonitinha, né? Ó como evoluiu, né? Já mostra setas. Antigamente não mostrava essas coisas. Nossa. Evoluiu bastante as motinhas também. Igual as miniaturas de carro também, viu, galera? Evoluiu muito. Essa aqui, ó, já é bem antiga, tá? Comigo desde os meus 12 anos de idade, ó. Nossa. Mas isso aqui eu vou mostrar tudo em detalhes depois pra vocês, tá, galera? Só tô mostrando por cima mesmo. Olha que bonita. É uma NR, eu acho que é isso. É. Da Honda. Nem conheço sobre essa moto. Depois, quando eu for mostrar em detalhes, eu pesquiso pra vocês. Já tá um bom tempo comigo. Na época que eu era novinho, galera, como? Vocês que são crianças, como o tempo passa, viu? Vocês vão ver, vocês vão ver. Passa muito rápido. Essa aqui eu nem sei qual que é. Não consigo ver. É uma... 25V ou 2SV, não sei, galera. Não consigo nem enxergar. Essa grafia também já dificulta pro velhinho aqui. Ó, vem até com um selinho aqui. Bonita, né, galera? Bem trabalhada essa aqui também. Bonitona. Mas isso aqui tudo a gente vai tá repetindo, né? Pra vocês aí. Vou tá mostrando em detalhes individualmente cada uma no canal aí, tá? Kawasaki Ninja. Ó, essa é a Antigona, hein? A ZX9, e o resto eu não sei o que tá escrito, que eu não consigo enxergar. Mas é bem bonita, né? Aqui também mexe, mexe boninha. É a ZX9R. É isso aí. Ó. Bonitona. Vamos para a próxima, que tem morto. Essa também tá na família há muito tempo. É uma Yamaha TTR. Ó, tem galera aí das antigas que vai conhecer bem essa moto aí. Comenta aí. Ó, bem antiguinha, galera. Já tá tudo descascada. Brinquei bastante com ela, ó. Até o... O cabo da embreagem, o de freio, não sei qual lado que é aqui. Quebrou já. Bem antiguinha essa aqui, viu? Essa aqui eu repintei com esmalte, porque já tinha até sumido. Até que ficou legal, né? Mas é muito bonitinha essa motinha aqui. Eu gostava dela. Gosto, né? Eu montaria aqui. É as motinhas da antiga. Essa também foi recém comprada. Recém não, né? Já faz um ano que eu comprei. Quando eu comecei a ampliar a minha coleção. Acho que é uma Honda. Não consigo enxergar aqui, galera. 525, acho que é isso. Acho que é uma Honda essa aqui. Mas olha que legal. Farolzinho. Agora, pior que não tem a marca da Honda, não. Eu posso estar falando errado. Não conheço muito. Galera, já está com 9 minutos de vídeo. Eu vou ter que correr aqui, porque... Não vai ficar mostrando bem detalhada, não. Essa aqui é uma BMW. Olha. F650. Logo, logo vai ter vídeo dela também aí no canal. Olha os espelhinhos, olha. Dá até um reflexo aí. Olha que legal. É, vai tirando. Bichinha bonitinha. Essa aqui eu comprei numa loja de miniaturas aqui de Guarulhos. Essa aqui já tem vídeo dela também no canal. Muito bonita. Já está bem para trás o vídeo dessa aqui. Já faz um bom tempo que eu fiz vídeo detalhado dela aí no canal, tá, galera? Deixa eu correr. Essa aqui também tem vídeo no canal. Bem legal, né, pessoal? Uma Kawasaki também ninja. Ó, temos essa daqui também, que já tem vídeo aí no canal. Uma CBR900RR. Isso é fácil, né? Tá escrito aí, é fácil falar. Da Honda. Aquela outra ali, hein? Aquela laranja. Tá aqui na pontinha. Eu não sei não, hein, galera. Qual que é? Tô mostrando rápido, principalmente essas que já tem vídeo no canal, tá, galera? E a última, pra finalizar... Pra mim, isso aqui é como se fosse uma lombretta, né? Mas eu não sei muito bem o nome dela, não. Bonitinha também, né, galera? Pesadinha, viu? Gozada, né? Essa aqui, ó. É toda de ferro. Olha que legal a parte de trás. E é da Myston, né? Pra você ver, ó. Como que tem qualidades e qualidades da própria marca. Deixa eu tirar isso daqui. Ixi, não vou conseguir focar. Olha lá. Daquilo que eu falo pra vocês, galera. Muita gente vai... Ah, mas a marca, a marca... Galera, tudo bem. A marca até é legal. Mas... Porque vocês viram? Como tem variação. É... Pô, é Myston, mas essa aqui é tudo plástico. E a outra ali, que poderia ser bem simples, ela é toda de ferro. Então, tem muita variação da marca, né? Tem umas que as marcas capricham demais, outras fazem mais ou menos, né? Quem souber mais detalhado por que esse motivo aí, responda, mas é... Então, eu vou atrás da qualidade, galera, da miniatura. Eu não ligo muito pra marca, não. Tem gente que... Ah, mas fala marca, mas fala isso. Fala assim, ah... Não, mas... Vocês viram a diferença aí, né? Tem diferença. Pra uns, o que eu tô falando pode ser até bobagem. Mas... Eu prefiro olhar a qualidade da miniatura, a beleza, do que correr atrás de marca. Galera, ficam com Deus, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. PUR... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.